O turismo de qualidade continua a crescer em Portugal. Só no norte do país, entre janeiro e setembro, as dormidas de não-residentes aumentaram mais de 14%. Em termos gerais, o turismo em Portugal apresenta números anti-crise. Mas no norte, e em especial no turismo de qualidade, o crescimento do setor foi ainda mais notório. No início, entre janeiro e setembro deste ano, as dormidas aumentaram 14,5%. Este ano tem sido um ano particularmente bom, efetivamente, acompanhar a tendência que a cidade tem construído em termos de imagem, em termos de dinamismo. Nós, em termos de ocupação acumulada até ao final de outubro, temos um aumento de 15,2% mais ou menos de ocupação acumulada. A receita média mais ou menos idêntica àquilo que foi no ano passado. Portanto, está a ser um ano efetivamente animador. Crescemos este ano cerca de 30% e temos há seis meses com taxas de ocupação superiores a 30% todos os meses. Este crescimento, que até surpreendeu, assenta sobretudo no turismo estrangeiro. No início do ano não contávamos com um crescimento tão grande, mas efetivamente a resposta dos mercados, essencialmente internacionais, foi bastante boa. Nós temos 85% de hóspedes internacionais. Os principais mercados são os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, o Brasil. O Porto e o Douro são cada vez mais uma combinação de excelência. O hotel Yetman foi por estes dias distinguido como o melhor hotel vínico, em prémios internacionais de ano-turismo. Nós ficamos muito felizes, mas mais importante do que isso, acho que para o Porto, para o Norte e para Portugal, esta distinção que foi atribuída ontem na Califórnia, posiciona-nos cada vez mais como um destino de referência. Para 2014 as perspetivas continuam a ser de crescimento. Portugal, o Norte e o Porto são destinos cada vez mais apelativos.